Amém. Aqui estamos nós, reunidos em nome do Senhor. E por isso eu convido você a deixar suas intenções de orações aqui nos comentários do vídeo. Desse jeito, estaremos todos orando uns pelos outros, unidos, com nossa fé. Fazendo o que o Pai nos pediu, orarmos uns pelos outros. Vamos começar este momento fazendo juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A oração da manhã Ele é a nossa paz Ele é a nossa paz Do que era dividido, Ele fez uma unidade Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, naquele tempo, éreis sem Messias, privados de cidadania em Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vós tornasteis próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz Do que era dividido, Ele fez uma unidade Em sua carne, Ele destruiu o muro da separação A inimizade Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão Criar em si um só homem novo Estabelecendo a paz Quis reconciliá-los com Deus Ambos em um só corpo Por meio da cruz Assim, Ele destruiu em si mesmo A inimizade Ele veio anunciar a paz A vós que estáveis longe E a paz Aos que estavam próximos É graças a Ele Que uns e outros Em um só Espírito Temos acesso junto ao Pai Assim, já não sois mais estrangeiros Nem migrantes Para vos tornardes morada de Deus Pelo Espírito Palavra do Senhor Salmo do dia O Senhor anunciará a paz Para todo o seu povo Quero ouvir o que o Senhor E a justiça Olhará dos altos céus O Senhor O Senhor anunciará a paz Para o seu povo O Senhor nos dará tudo o que é bom E a nossa terra Nos dará as suas colheitas A justiça na sua frente E a salvação Há de seguir os passos seus O Senhor O Senhor O Senhor anunciará a paz Para o seu povo Felizes os empregados Que o Senhor Encontrar acordados Quando chegar Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo São Lucas Naquele tempo Disse Jesus Aos seus discípulos Que vossos rins Estejam cíngidos E as lâmpadas Acesas Sede como homens Que estão esperando Seu Senhor voltar Da festa de casamento Para lhe abrir Em imediatamente A porta Logo que ele chegar E bater Felizes os empregados Que o Senhor Encontrar acordados Quando chegar Em verdade Eu vos digo Ele mesmo Vai cingir-se Fazê-los sentar-se À mesa E passando Os servirá E caso ele chegue À meia-noite Ou às três Da madrugada Felizes serão Se assim Os encontrar Palavra da Salvação Momento agora De colocarmos Nossas intenções Abrir agora O seu coração Ao Senhor Converse com Deus Conte ao Senhor O que se passa Em seu coração Suas necessidades Seus medos Suas aflições O seu melhor amigo Te ouve Neste momento Confie Ele espera que você Mostre A sua confiança Nele Agora É a hora Da sua conversa Íntima Com Deus Que Deus abençoe o seu dia E esteja com você Em todos os seus caminhos Amanhã Estaremos de volta Com mais uma oração Da manhã Se inscreva em nosso canal Para que receba o aviso De nossas novas orações Faça parte conosco Tenha um bom dia E esteja com mais uma oração I E esteja com mais um bom dia Para que receba o aviso Ofere Um bom dia Para que receba o aviso Amém.